Bem pessoal, estamos iniciando aqui a instalação do nosso sistema de irrigação. Ali já passamos toda a tubulação, aqui vai ficar mais prático. Essa região aqui também já foi passada a tubulação e colocadas as pessoas. E aqui nós vamos trabalhar com cisterna. Aqui vai ficar nossas válvulas. Aqui nós temos duas caixas d'água de 10 mil litros. Uma, aquela lá, é para irrigação e essa aqui é um reservatório da residência. Espaço ficou aqui muito, cheio de bola para trabalhar. Então aquela lá vai sair, a bomba submersa vai ficar ali. Nossas válvulas vão ficar aqui, as válvulas já estão aqui preparadas. Olha aqui a montagem da nossa válvula. Essa aqui, luva de união, adaptador, válvula, adaptador, luva de união. Então, esse aqui é bom a manutenção, é muito prático. É pessoal, nós vamos fazer irrigação em toda essa área. Essa área aqui já foi executada, já. Eu coloquei a minha irrigação. Aqui nós estamos fazendo por parte. Conforme o pessoal vai liberando a área para nós trabalhar, nós vamos executando. É pessoal, aqui nós vamos instalar também o sensor de chuva da Rainburn. Aqui. Esse sensor aqui, pessoal, tem muitas pessoas me perguntando se pode cortar esse fio aqui. Porque de repente tem lugar que você vai colocar, não tem necessidade, né? Não, pode cortar sim, tá? Não perde a garantia do produto, certo? Então, aqui você pode instalar ele, né? E aí se sobrar muito fio, você pode cortar. Então, não perde a garantia do sensor de chuva. Vou estar usando aqui a controladora modular. Essa aqui é churibola. Vamos usar essa controladora aqui. E aqui nós estamos usando as aspersores, né? Já instalado. Eu vou estar usando aqui o 1804. O 1812. E bocal. Aí são vários. Aí pessoal. Como instalar esse sensor de chuva aqui na controladora, certo? Então, eu tenho dois fios aqui, ó. Eu tenho aqui o vermelho e um preto, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nessa controladora modular, ó. Ó, sensor, certo? Sensor aqui, ó. E aí eu vou vir aqui e vou instalar ele aqui, ó. Tá? Nesse aqui e nesse aqui, ó. Não tem sequência de cor, não. Você pode vir colocar ele, né? Cada um no fio daquele aí, nesse sensor. Então, você vai tirar esse jump aqui, esse jump. E vai colocar um aqui e outro aqui. E aí tá feita aí a instalação do sensor de chuva, certo? Nessa controladora aqui, ó. Nessa controladora modular. Aí pessoal, aqui ficou o nosso tubo, né? Que as espera. Depois nós damos sequência e todos eles são identificados. Aí vedação, aqui, ó. Isso é muito importante, porque obra, você deixa vedado. Porque senão depois a gente chega aqui e tá cheio de terra, né? Concreto e essa parte aqui depois nós vamos botando continuidade. Essa parte aqui também vai ficar pra depois. Foi colocada as válvulas. Agora estamos colocando a pedra abrida, fazer o acabamento na parte de baixo, né? E depois vamos fazer o acabamento final, certo? Aí pessoal, aqui, ó. Aí a luva de união, adaptador, a válvula, certo? Isso aqui com a questão da manutenção é excelente, certo? E agora aqui, ó. Cada fio desse daqui vai passar um comum pra todos. E depois vai sair daqui cinco fio vermelho que vai pra controladora. Aí pessoal, que nós estamos fazendo o acabamento aqui, ó. Nesse quadrado aqui eu vou colocar quatro aspersor. Aqui eles vão encher com planta. Cada um daqueles ali, cada concreto desse já foi deixado. Quatro aspersor cada um. E tem um borbulhador também. Aí pra palmeira. Mais uma parte finalizada. Aí pessoal, esse daqui, ó. É a segunda fase do acabamento, tá vendo? Vamos colocar uma abrida. Agora nós vamos vir aqui pra colocar o outro duplo. Essa parte aí que eu falei pra vocês, ó. Esse acabamento aqui, ó. É muito importante. Cada uma delas com luva de união. Pra uma futura manutenção aqui. Você não tem dificuldade nenhuma pra fazer a manutenção. Então, esse é um dos pontos principais na instalação da válvula. Bem pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu like. Se inscreva no nosso canal e ajuda nós nessa divulgação. Então, ok pessoal? Até o próximo vídeo. E aí